Bom dia, gatos, gatas, lindos e lindas! Ai, tô sem brinco? Uma orelha só. Vou colocar aqui agora, junto com vocês. Peraí. Ai, Jesus, já começa o domingo sem brinco. Vamos lá. Então, pessoal, hoje é domingo, hoje é o dia das mães. Então, feliz dia das mães pra todas as mamães aí. Um super beijinho. E eu vou... Tô continuando o vlog de ontem, mas eu vou fazer umas coisinhas. Então, agora, já são dez e... Deixa eu ver aqui. Bom, dez e alguma coisa. E eu vou ajeitar aqui a casa antes da gente sair. Porque como é almoço, a gente não pode ir muito tarde, né? Senão minha mãe me mata. Vou dar uma organizada ali no armário, onde ficam as panelas. Porque tá um caos. E depois eu vou finalizar o vlog pra poder iniciar o outro. Então, agora, o Fábio está ali na sala. E eu vou ajeitar aqui. E ele pediu pra mim fazer panquecas. Mas não tem nada aqui pra poder colocar de recheio. Não tem nada mesmo. Só requeijão. Então, eu não sei se ele vai ali no mercado pra poder comprar. Não sei. Sei que agora eu vou correr aqui, ó. Pra lavar essa lucinha aqui. E essa aqui que ontem eu fiz pipoca. Então, tá uma bagunça. Vou recolher aquela roupa ali. Que graças a Deus eu lavei ontem. E organizar este armário aqui. Que só... Isso é minha vida. Olha, gente. Durante a semana eu vou tacando tudo, tudo, tudo. Empilhando. E aí, quando chega o final de semana, tá essa derrota aqui. E aí eu vou organizar. E vocês vão vir junto comigo. Então, agora, chega de papo. E vamos trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 falar uma coisa o fábio não gravou lá né amor porque fala aí o motivo só ficou eu com a mãe e minha irmã meu pai não tava e nem meu irmão ainda não tinha chego aí ele não gravou porque só ficou eles lá né minha sogra é chata também ela é muito fã câmera né quem ainda gosta de aparecer não soube né ele ainda aparece a minha sogra enjoada então por esse motivo que ele não gravou mas aí acabou que ele ficou lá e nós fomos ao shopping aí meu tio que levou só que ele falou que é seu dia das mulheres né por conta de seu dia das mães só não foi homem nenhum a não ser ele e meu primo mateus né aí nós passamos a tarde lá atrás não nós fomos que assim que tomam não era mais cinco e pouco chegamos sete oito sei lá ele falar na minha mãe nós ficamos agora ela bateu no papo e nós vamos pra casa então eu já vou finalizar o vídeo esse segundo blog vamos ver se depois da que eu fizer a minha unha eu vou ver se eu dou uma editada no blog que são dois né um vai para o ar você sabe e um para a quinta eu ia gravar um vídeo bem legal com a minha mãe e com meu pai mas não deu tempo então eu vou gravar domingo que vem aí logo logo vai estar no canal temos vídeo para gravar com o príncipe né muito obrigado mas é isso gente eu vou finalizar o vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam daquele like tá bom então super beijo e até os próximos vídeos tchau gente